Oi pessoal da TV Conectado, hoje eu estou aqui com a Nicole Vallejo, com a Maria Vitória Vallejo, e ela que é a dona do Cassino Monte Serra, vamos para as perguntas? Vamos embora para as perguntas, estou aqui para te responder. Então vamos, conta um pouquinho da história do Cassino Monte Serra para a gente. Ah, Bemir, olha, aqui primeira coisa, deixa eu só explicar uma coisa bem importante que vocês precisam entender, todo mundo aqui que está assistindo a matéria. O Cassino Monte Serra é uma empresa privada que está localizada no Morro Monte Serra, por isso que às vezes as pessoas confundem um pouquinho, ah, Monte Serra com o Cassino Monte Monte Serra. A empresa privada Cassino Monte Serra, ela começa, ela é uma empresa de turismo e eventos, e o passeio já começa lá nos bondinhos que você subiu hoje, quando você pegou para vir, tá bom? O Morro, ele abriga tanto o Cassino Monte Serra, quanto uma capela muito importante aqui para Santos, que é a capela da padroeira do Monte Serra, da santa que protege a cidade, que é a Nossa Senhora do Monte Serra. E ainda assim, tem uma parte pública, que é da prefeitura, que é uma escadaria de 402 degraus, que existe aqui atrás do Morro, aonde um monte de gente também mora no Morro. São os moradores da comunidade do Monte Serra, tá bom? Então, como tudo começou? Começou com uma criança bem pequenininha, com 12 anos de idade, chamada Manuel Valejo, que era o meu bisavô e o tataravô da Maria Vitória, que chegou aqui em Santos, vindo da Espanha. Ele era de uma família bem pobre na Galícia e foi colocado num navio para vir aqui para o Brasil, para trabalhar numa padaria, num boteco, para conseguir ganhar dinheiro, porque a família dele lá na Galícia não tinha dinheiro. Quando ele chega aqui no Porto, o casal que estava cuidando dele no navio foi embora para São Paulo e ele ficou sozinho no Porto de Santos. E ele não falava português, ele só falava espanhol. Então, deram um apelido para ele de argentino. E assim ele cresceu, trabalhando sim em comércio, em padarias, em botecos, só que o nome dele era conhecido como argentino. Quando ele ficou adulto, ele abriu um bar chamado argentino, porque era o apelido dele. Esse bar fica famoso, um monte de artista, um monte de pessoas importantes começam a frequentar esse bar. E ele começa a ganhar bastante dinheiro nesse bar dele. E ele, quando era pequenininho igual vocês, alguém falou para ele a seguinte dica, deu uma dica para ele, que se ele comprasse ações de uma empresa, que ele ficaria bem de vida, que ele ganharia dinheiro. E ele resolveu seguir o conselho. Então, ele escolhe uma empresa espanhola, como ele era espanhol, ele escolhe uma empresa espanhola e ele começa a... todo o dinheiro que ele ganhava no bar argentino, ele botava nessa empresa elevadores Montserrat. Elevadores Montserrat. De tanto comprar ação nessa empresa, ele passa a ser um dos donos dessa empresa também. E aí, ele passa a ser parte da... um administrador dessa empresa de elevadores. Qual elevador? Esse elevador que a gente chama de bondinho. Isso nada mais é que um elevador que traz as pessoas da estação baixa para a estação alta daqui do morro. Certo? Bom, nessa época, o morro Montserrat não tinha bondinho, só tinha uma capelinha, que é da Nossa Senhora do Montserrat, que é da Santa, que estava inativada, porque como ficava uma capela em cima do morro, as pessoas não vinham rezar. E nesta época, a gente está falando agora de 1910, o governador que estava aqui vai na empresa, onde meu avô também era dono, meu bisavô, né? E fala para eles, olha, a gente queria levar as pessoas lá para cima do morro para rezar naquela capela. Vocês fazem um elevador? E foi assim que nasceu a empresa Cassino Montserrat, porque eles, todos espanhóis, se unem e falam, tá bom, a gente quer fazer uma homenagem para o Cassino Montserrat oficial, que existe, de verdade, lá na Espanha, só que na Catalunha, do lado de Barcelona. Então, eles pegam, se inspiram naquele Montserrat que existe lá na Espanha e trazem todo o material aqui para o Brasil de navios. Então, traz o bondinho da Alemanha, traz a casa de máquinas que tem 100 anos hoje em dia, lá da Europa também, os pisos, os vidros, os vitrais, todo o material de construção veio tudo de navio. Por isso que atrasou muito a chegada desse material todo. A obra durou 17 anos. Por quê? Porque, naquela mesma época, infelizmente, estourou uma guerra mundial, a Primeira Guerra. Então, os navios atrasavam para chegar aqui no porto com as coisas. Então, levaram 17 anos para que a obra fosse concluída. Então, quando a obra foi concluída, você imagina que festa que foi aqui em Santos. Imagina, todo mundo aqui em Santos falando, meu Deus, um bondinho onde sobe aquele morro, aquela igreja de 1604, uma igreja antiga, que já estava fechada. Volta a abrir, as pessoas podem vir aqui rezar, fazer seus pedidos, enfim. Então, foi uma grande alegria. Muitos eventos, muitas festas, muitos restaurantes aconteciam aqui, muitos eventos de restaurantes e tudo mais. Até que, em 1934, nosso presidente Dutra, que estava aqui no poder na época, ele libera o quê? Os jogos de cassino no nosso país, no Brasil. E um visitante inglês, que era dono de um cassino, chegou aqui, olhou aqui para cima, se apaixonou pelo cassino, pelo Montserrat aqui, pela empresa, e ele fala com o nosso bisavô. Eu queria alugar este prédio para virar um cassino aí. Meu bisavô, na época, muito espertamente, como ele também era muito comerciante, aluga o prédio para ele, e aí vira o cassino de Santos, cassino Montserrat. Por isso que hoje é cassino Montserrat. As pessoas perguntam, cassino com S só, não está faltando uma letra aí? Não, não está faltando uma letra aí, porque o cassino com S só é uma palavra espanhola. Também significa cassino, mas é casino que se escreve. Por isso que eles não têm um S na palavra, entendeu? E assim foi, por 12 anos, de 1934 a 1946, o cassino Montserrat realmente foi um cassino, com muitas festas, muitos eventos, muita coisa bacana. E em 1946 o jogo é proibido no Brasil. E os outros sócios do meu bisavô resolvem sair da empresa. Então, meu bisavô fala, tudo bem, eu compro a empresa toda de vocês e fico o único dono. E assim foi. Depois o meu bisavô ficou o único dono, aí passou para o meu avô, depois para o meu pai, está na minha geração agora, da Nicole Valeja, e assim irá para a dona Maria Vitória Valeja, e assim vai para as outras gerações que vão cuidar daqui, para que vocês todos de Santos, de São Paulo, do Brasil, do mundo, que venham visitar a cidade de Santos, possam vir se entreter, curtir e conhecer um pouco dessa história bonita que eu te contei de superação, de vitória, não é? E de muito orgulho, porque nós, como somos descendentes do Manuel Valeja, nós que herdamos tudo isso dele, do esforço dele, não é? A gente tem muito orgulho e muito amor, muito carinho de poder estar aqui até hoje cuidando desse patrimônio que ele deixou, não só para a gente, mas para um país todo ter orgulho, não é? Para uma cidade, para a Baixada Santista, para todo mundo que vem aqui e aprecia o que ficou. Não é mesmo? Que legal! Gostou da história? Amei, muito legal! E quais as atrações que os públicos podem esperar ao vir aqui no Cassino Monte Serrat? Ixi, aqui no Monte Serrat, a gente tem feito muita coisa bacana para todas as idades, para todos os públicos, para quem gostar do que quiser, tem. Então, por exemplo, para os adultos, a gente tem muito baile noturno, né? Aí, de dança de rock, de samba, de pagode, de quem gosta de dançar mesmo, baile de dança, forró. Tem muita coisa bacana que a gente sempre tem divulgado nas nossas redes sociais. Está direto, todo mês tem eventos assim noturnos para adultos, né? Que está no Monte Serrat e Santos. E para criançada, o que tem? Para criançada, a gente tem o passeio diurno, onde a gente tem sim aqui, a gente construiu um parquinho gratuito para as crianças brincarem, tem o espaço Monte Kids, que é um espaço com cama elástica, brinquedos infláveis e tudo mais. Ele tem uma taxinha simbólica, porque a gente tem que ter a manutenção dos brinquedos, a gente precisa de ter uma monitora olhando vocês. Então, assim, para dar segurança para os papais deixarem vocês brincarem, tem uma taxinha simbólica de 15 reais por tempo indeterminado. Mas também tem essa opção para vocês brincarem. Tem uma vista e um passeio fantástico, tem uma rota histórica que os tios chegam e já chegam, pegam vocês para contar toda essa história que eu contei para todo mundo que vem aqui visitar e entender o que é o Monte Serrat. Tem a feirinha de artesanato, tem a visita na capela, tem uma cafeteria cheia de opção gostosa para vocês escolherem, tanto de produto de bolo, café, salgado, tem almoços, tem porções, tem tudo o que vocês quiserem. Então, assim, é um passeio para a família vir se divertir aqui no Monte Serrat. E eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. O meu bisavô, depois que ele fez o cassino no Monte Serrat, e ele realmente consegue crescer, ganhar mais dinheiro e tudo mais, adivinha o quê? Ele conseguiu ir lá na Espanha e trazer a família toda dele de volta. Depois de 40 anos, ele resgata toda a família dele de novo e traz a mãe, o pai, os irmãos, todos para ficar com ele. E ainda se casa com uma galiciana, com uma menina da mesma terra dele, coincidentemente. Então, essa é mais uma novidade, mais uma curiosidade para contar para vocês. E assim foi. E até hoje a gente está aqui, a família cuidando e entretendo e criando muitos eventos para vocês. Além dos passeios de urno, para as crianças, a gente faz muitas festas, como o Carnaval, vai ter matinê agora, dia 10 e 11 de fevereiro. Galera, pode vir, que vai estar bem divertido. Está tudo na nossa rede social, descritinho direitinho. A gente faz a festa Julina, a gente tem as férias, a gente tem a programação do Halloween, a gente tem a Páscoa. A Páscoa tem até... A Maria Vitória sabe, a Caça aos Ovos, aqui no Monte Serrat. Tem bastante coisa bacana que a criançada pode bem se divertir. A gente faz também muita exposição de artesanato, a gente faz Cine Sky, a gente já fez até o evento de cinema. A gente faz apresentações teatrais com a Cria Criou Artes, a gente faz apresentação de teatro com a própria escola em cena. A gente tem muita coisa voltada para todos os públicos e todas as idades. E ainda tem a promoção da Baixada Santista, que todo último domingo do mês, todo mundo que residir na Baixada Santista e comprovar que mora na Baixada Santista, paga a meia entrada. Todo mundo. Então, é uma coisa bacana para todo mundo. E criança até 5 anos não paga. Podem vir se divertir, que dá para brincar. Viu? Que maneiro. Então, foi isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a eu. Volte sempre, viu? Pois, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!